Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda De curtir com a minha mulher e decidi morar na rua Uma semana de torrento, uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem falou que eu era o seu amor E foi atrás da amendoeira que eu saquei dela por lado Senta por desabrigado, fode com desabrigado Hoje você tá fudido, até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado, foda com desabrigado Hoje você tá fudido, até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado, fode com desabrigado Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda J.B. Store, vestindo você Decidi morar na rua Uma semana de torrentou Uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem Falou que eu era o seu avô E foi atrás da amendoeira Que eu taguei nela bolado Senta por desabrigado Pode com desabrigado Hoje você tá fudido Até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado Fica por desabrigado Hoje você tá fudido Até meu pau ficar esfolado Will Atualizações A qualidade de Léo Hoje você tá fudido Até meu pau ficar esfolado Hoje você tá fudido Até meu pau ficar esfolado Hoje você tá fudido Até meu pau ficar esfolado Senta por desabrigado Pode com desabrigado É o chefe do pitch Me chama de amor Pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escurinho Ele me fez lousa Me fez lousa Me fez lousa Baby Me pega de quatro E vem no jeitinho Depende alongar Do bigode Will Atualizações Will Atualizações A qualidade é incomparável Eu sei que do é fudendo Eu sei que do é fudendo Eu te empurra gostoso Eu te empurra com vontade Eu te empurra gostoso Eu empurra com vontade Novinha tu é futeca Gosta de uma sacanagem É mais uma do RT É mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder Senta, senta com vontade Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Senta, senta com estudim Na camisinha de chocolate Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Pode sentar com estudim Na camisinha de chocolate Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Pode sentar com estudim Na camisinha de chocolate Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Pode sentar com estudim Na camisinha de chocolate Vou te empurra gostoso Vou empurra com vontade Vou te empurra gostoso Vou empurra com vontade Eu sei que do é fudendo Gosta de uma sacanagem Vou te empurra gostoso Vou empurra gostoso Vou empurra com vontade Novinha tu é futeca Gosta de uma sacanagem É mais uma do RT É mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder Senta, senta com vontade Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Senta, senta com estudim Na camisinha de chocolate Piruí, tic tac Novinha fica à vontade Pode sentar com estudim Na camisinha de chocolate É o chefe do kit Will Atualizações A qualidade é incomparável Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Da tua gocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Coida pra sentar no novo do bandido Técnico Toma, cara e toma 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 Toma, toma Ela gosta que caduca devagar o perito dela Ela gosta que rebenta de quatro pontão nela Ela gosta quando soca puxando o cabelo dela Toca a bocada, capoca a bocada Toca a bocada na cerca dela Toca a bocada, capoca a bocada Eita, eita É o chefe do kit JB Store JB Store Vestindo você Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Da tua gocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Coida pra sentar no novo do bandido Técnico Toma, cara e toma 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 Toma, toma Ela gosta que caduca devagar o perito dela Will Atualizações A qualidade de Léo Ela gosta quando soca puxando o cabelo dela Toca a bocada, capoca a bocada Toca a bocada na cerca dela Toca a bocada, capoca a bocada Eita, eita, ah É o chefe do PIT Toma, cara e toma 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 Toma, cara e toma